Eu sei que você funciona na base do cutuco, Leandro, e eu tô ligado que quem deu um cutuco errado nesse fim de semana foi a Rafa Kalimann e junto ali nessa espiral ela levou o Caio Castro também. O que que rolou nessa treta? Talvez no pior ano de Rafa Kalimann, já vou carimbar essa. Caiu a casa Kalimann. Caiu a casa Kalimann. Assim, a gente vai falar de Rafa Kalimann, falar mal de Rafa Kalimann e não vai falar do programa dela. Talvez seja o elogio que o programa dela merecia. Rafa Kalimann compartilhou um vídeo do pastor Cláudio Duarte, em que ele fazia alguns comentários no programa do Raul Gil sobre o casamento gay. Ele falou que tinha amigos aquela famosa frase tem até amigos. Ele falou que tinha amigos e tal, que ele vestia as roupas desses amigos mas que ele era contra. Ele não era a favor disso, ele via um problema nisso. Quando o Rafa colocou isso nas suas redes, o Twitter começou a descer a lenha em Rafa Kalimann com razão. Hoje ela na verdade, não sei se foi hoje se foi ontem à noite, ela já chegou a pedir pedindo desculpas ela apagou o post, pediu desculpas, lamentou só que nesse meio tempo teve outra pessoa que resolveu embarcar nessa que foi o Caio Castro que aí já teve uma atuação muito pior do que de Rafa Kalimann Caio Castro na hora de pedir desculpas não pediu desculpas reforçou o discurso homofóbico e e aí estamos estamos nessa situação a gente tem dois famosos que compartilharam o pastor tentaram se justificar tomar uma invertida de todos os seguidores de alguém que a gente precisa escutar sempre que é Gil do Vigor ao contrário de Juliette ele é sempre muito sensato brincadeira brincadeira e eu já vi um cacto já vi um cacto aqui no chat mas a leitura deles foi muito a leitura deles desse caso foi muito estranho, né? porque eles usaram o argumento do pastor do tipo assim eu não aceito e tá tudo certo e eles tipo ah, a gente tem que respeitar a visão do cara e as pessoas começaram a combater justamente do tipo assim então vocês estão defendendo a homofobia o cara disse escrachadamente que não aceita a existência e o relacionamento das pessoas e vocês vão defender isso e tudo bem e como bem disse o Leandro o Gil do Vigor já respondeu no mesmo tweet e a Rafa K ele manteve que dar aquela pensada na hora é, e é uma desculpa muito camuflada é uma justificativa muito camuflada que esse pastor deu de respeito isso não é respeito respeito é outra coisa isso aí é uma declaração completamente homofóbica e o pedido de desculpas da Rafa e do K eu não sei qual foi o pior pode entrar aí no ranking de pedidos de desculpas péssimos que já começa com desculpa se eu ofendi alguém gente pelo amor de Deus ninguém pede desculpa assim se ofendeu alguém tá por favor não bote a condição de culpa no ofendido só peço isso pra vocês e aí a Rafa no tweet que ela fez lá que ela postou depois no pedido de desculpa ela postou dizendo assim ah eu queria eu postei o vídeo porque eu queria que acabasse de uma vez por toda esse preconceito dentro da igreja Rafa Kalima e foi assim que ela acaba com a homofobia dentro da igreja olha Rafa Kalima parabéns o que você tem a dizer Leandro sobre isso eu só quero falar uma coisinha eu consigo falar quem foi pior porque o Caio Castro não chegou nem a pedir desculpa o Caio fala assim ah eu postei porque a gente tem que respeitar a opinião contrária da nossa eu sou a favor dos relacionamentos homoafetivos por mim tudo bem mas aí o Caio Castro chega e fala mas eu só mostrei que a gente tem convicções pessoas tem convicções diferentes costumes diferentes e é exatamente isso que a gente precisa combater porque não temos que ter costumes diferentes não faz sentido a gente ter uma cultura que é contra relacionamentos gays não faz o menor sentido sabe então e o Caio esqueceu da palavra ele nem para as pessoas se sentiram ofendidas o Caio Castro pediu desculpas ele só se defendeu não fiz nada de errado não o Caio errou com gosto eu diria que o Caio passou um plano bom para Rafa Kalima porque estava todo mundo batendo na Rafa aí veio o Caio e estragou tudo de uma vez ele errou ele errou foi daquele ctrl c ctrl v desculpa que já está no bloquinho de notas e conseguiu cavar um pouquinho mais o buraco dele ali é o clássico não é possível você ser tolerante com intolerância a tolerância horizontal abrangente bom espero que venha aí Caio Castro na Casa Kalima a louca pelo amor de Deus não eu me recuso participar eu já estou fazendo uma promessa eu me recuso participar desse programa se a gente tiver Caio Castro Rafa Kalima junto na Casa Kalima por favor a Maria Cecília Azevedo mandou aqui no chat nossa o pedido da Rafa foi ainda dizendo que um amigo dela gay mandou é uma versão repaginada do tipo até tenho amigos que são até tenho amigos que são ainda passou a culpa pro amigo do tipo assim ah foi ele que mandou então achei que já estava validado a Rafa ainda fala a Rafa ainda fala também tipo ah não prestei atenção no direito no vídeo porque você compartilhou minha filha tipo você sabe que você é uma figura pública você tem milhões de seguidores e você compartilha algo que você sabe que é polêmico e nem ouviu direito pra quê qual o objetivo sabe não rolou e assim quer compartilhar eu sou contra é de bom tom eu sou contra a gente dar palco pra pessoas que estão fazendo comentários preconceituosos a gente acaba tornando essa pessoa famosa sendo que ela não é mas quer compartilhar compartilha escreve ali embaixo criticando o que você quer dizer fala ó eu não concordo com isso isso e aquilo talvez fique um pouco melhor na verdade acho que a sua pergunta é perfeita é de bom tom ou não não é então sei lá aposta mais alguma não tem nada aposta no fim de semana aposta sei lá o que você almoçou sabe amém